Os servidores públicos de Jaguariúna decidiram suspender a greve que começou pela manhã. Os trabalhadores se concentraram no Paço Municipal desde as 7 horas. Por volta das 11, decidiram manter o estado de greve após uma reunião com a Prefeitura. A categoria pede reajuste salarial de 5% e no Vale Refeição, no valor de R$ 20. Em nota, a Prefeitura de Jaguariúna afirma que um acordo já havia sido assinado com o sindicato que garante aumento de R$ 160 para R$ 200 no Vale Alimentação e de 3,75% nos salários, o equivalente à inflação do período. Uma nova rodada de negociações deve acontecer agora em maio.